salve salve pessoal sejam todos muito bem vindos está começando agora mais um vídeo mais uma super oferta de anos à venda para você neste canal muito prazer eu sou Daniel Fábio vem conferir comigo mais esta oferta que separei especialmente para você neste domingão dia 16 de abril de 2023 estamos aqui com este que é um Marco Polo Paradiso 1200 da geração 6 veículo ano e modelo 2005 sobre chassi Scania K360 um chassi 4x2 motor traseiro de 360 cavalos veículo com janelas coladas ar-condicionado parte externa do veículo ainda restam algumas digamos assim algumas pistas que foi um ex-cometa pela pintura né detalhe veículo na parte frontal todo original também veículo aquela versão HD um para brisa bipartido né um para brisa imenso detalhe também lado do motorista pintura azul e prata precisa só de alguns retoques na parte de pintura foi aparentemente só tirado o nome da empresa aí então só fazer aquela aquele banho geral e colocar aí a roupagem da sua empresa veio com rodas em e também alumínio pneus em bom estado de conservação na parte externa e traseira lanternas originais tampa de motor bem alinhada que possui também vigia traseiro de forma geral a parte interna veículo possui 46 lugares banheiro geladeira lá o fundo veículo toda parte de piso parte de teto alinhada portas originais marcou polo tv dvd som individual para o motorista microfone veículo todo impecável na parte interna e de forma geral e a parte do banheiro uma breve foto né dá para ter uma noção que o veículo possui o banheiro aí completinho então vamos conferir aqui o preço deste modelo 138 mil reais pessoal o veículo encontra-se lá no estado de são paulo lá em ribeirão preto quem quiser entrar em contato para negociar este modelo e até pegar mais informações desse anúncio é só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo se você negocia diretamente com anunciante de mais esta super máquina que você acabou de ver aqui no nosso canal um forte abraço a cada um de vocês obrigado a você que sempre nos fortalece hoje o vídeo sai um pouco mais tarde domingão é um dia mais de ficar tranquilo então que todos aí tem um domingo de paz de muita saúde com sua família de muito descanso um forte abraço e até a próxima oportunidade o